A apresentadora Lívia Andrade protagonizou uma saia justa ontem à noite durante a sua participação no programa do apresentador Luciano Huck. Pense no babado, viu? Isso porque ela constrangeu aí o ator Bruno Cabrerizos, né, gente? Na semifinal da Dança dos Famosos. Isso mesmo, ela acabou levando uma baita fora do Huck e do artista também. Não acredito. Acredito, mas o Huck deu uma alfinetada nela, dizendo que ela não fazia mais parte do programa do SBT, que ela agora estava em outro programa. Olha que babado. Você viu que Bruno também não gostou, né? Ele deu logo um fora e disse que tudo não passava de algo artístico, profissional, né? Lívia, mulher do céu, segura tua língua em nome de Jesus, né?